Música Mas senhoras e irmãs, queiram favor abrir as suas vidas, segundo Samuel, capítulo 23. Graças a Deus. Deus nos nossos corações. Segundo Samuel, capítulo 23, versículo 11. Os irmãos acharam? Depois dele, Samá, filho de Ajé, o Aralida, quando os filhos seus se adjuntaram numa multidão, onde havia um pedaço de terra cheio de lentilhas, e o povo fugira de diante dos filhos teus. Este, pois, se pôs no meio daquele pedaço de terra, e o defendeu, e feriu os filhos teus, e o Senhor o pelou em grande livramento. Poderam estar sentados, irmãos? Quem sabe, um detalhezinho, mas pra nós que chegamos de fora, isso aqui faz uma diferença no culto, vocês não têm magia. Então, o meu conselho, irmãos, é que quando vocês puderem, vocês abençoem essas. O meu conselho, irmãos, é que quando vocês puderem, vocês estendam as mãos e abençoe a orquestra dessa igreja, e abençoe o ministério de louvor dessa igreja. Irmãos, a gente anda por aí, não estou dizendo que eles estão com bem, isso é detalhe, porque tocar bem, tocar mal, é um pequeno detalhe. Mas nós estamos falando de unção, irmãos. E unção, irmãos, só os que tem, tem. Só os que tem, tem. Eu abençoo vocês nesta noite, mais uma vez, em nome de Jesus. Amém. Vamos pregar um pouco, irmãos, a respeito de um pedacinho de terra. O tema da minha pregação é não desista do que é seu. Foram-me convidados para falar com a família, e nada mais justo do que nossas palavras para você não desistir daquilo que é seu. Nós ouvimos uma passagem, lembramos uma passagem a respeito de Samar, e Samar, ele defende um pedacinho de terra. Se o seu pedacinho de terra não está aqui nesta noite, se o seu pedacinho de terra ainda não se converteu, se o seu pedacinho de terra não está vindo mais para o povo, creia no Senhor que Ele é poderoso em te abençoar. Mas se o seu pedacinho de terra está aqui, lute com todas as suas forças, para que ninguém venha tomar o seu pedacinho de terra. E quando eu falo de pedacinho de terra, eu falo de família, irmãos. E quando eu falo de pedacinho de terra, eu falo de namorada, que o Senhor colocou ao teu lado para ser uma ajudadora. Quando eu falo de pedacinho de terra, eu falo de namorados, que o Senhor tem colocado ao lado dos nossos filhos, para que eles sejam bênçãos. Então, todo mundo está de olho no seu pedacinho de terra. E que nesta noite, irmãos, você saia daqui, abençoado, sabendo que o Senhor é poderoso, em cumprir os propósitos na sua vida. Mas para que o Senhor cumpra os propósitos na sua vida, cabe a mim e a você ter um pouquinho de esforço. Ninguém, irmãos, nessa nossa caminhada, seja ela profissional, seja ela ministerial, seja ela cristã, seja ela familiar, nenhum dos nossos, irmãos, pode testemunhar vitórias se não compartilhar esforços primeiramente. Atitudes para recebermos bênçãos, irmãos. A primeira atitude para nós recebermos bênçãos do Senhor é ter necessidade. Alguém tem necessidade de bênçãos aqui? A primeira atitude é ter necessidade. Se você reconhece que você não tem necessidade, pronto, você fechou a primeira porta da bênção. Se você julga-se autossuficiente naquilo que você faz, naquilo que você prega, naquilo que você toca, naquilo que você administra, naquilo que você administra, ou seja, você não precisa da bênção de Deus. Então, nós precisamos reconhecer as nossas necessidades. Nós, como crentes, irmãos, precisamos aprender a orar sem cessar. Quem sabe, se nós dissermos isso, para pessoas não crentes, é até um ensinamento. Mas, crente, irmãos, para ser abençoado, põe o negócio na tua cabeça. Você precisa aprender a orar. Nós não traríamos essa palavra de oração se o nosso público fosse de pessoas neoconvertidas. Ou, quem sabe, se fosse de pessoas que ainda não aceitaram a fé. Mas, para mim e você, que conhecemos a palavra, e sabemos que o Senhor é abençoador, para nós sermos abençoados, nós precisamos orar. Além de orar, irmãos, nós precisamos fazer a nossa parte. E, por último, crer em milagres. Nós vivemos uma geração, irmãos, em que as pessoas pouco creem em milagres. Até por conta de algumas cenas televisivas, até por conta de algumas coisas que acontecem no meio evangélico, nós, os mais sérios, temos muitas vezes questionado o poder de Deus. Nós, os mais sérios, muitas vezes, por ver tanta meninice, nós achamos que nem sempre é Deus que está trabalhando. Mas, eu vim nesta noite aqui, irmãos, para falar com os meus queridos, que o nosso Deus é poderoso, abençoador, e ainda continua fazendo milagre. Dá para crer nisso? Dá para crer nisso? Dá para crer que o Senhor ainda faz milagre? Que o Senhor ainda recupera pedacinhos de terra que o inimigo levou embora? Dá para crer ainda que o Senhor é poderoso em bradar altas situações em nossa vida? O livro de Gênesis que nos foi proposto, nós já nos lemos, mostra a Abraão, irmãos, mesmo distante do seu sobrinho. Receba, nesta noite, irmãos, uma palavra profética na tua vida. Abraão mesmo distante do seu sobrinho. Abraão mesmo, sabendo que o seu sobrinho tinha virado as costas para ele ir embora. Abraão mesmo, sabendo que o seu sobrinho não congregava mais na igreja dele. Abraão mesmo, sabendo que o seu sobrinho tomou uma decisão de distanciamento. Abraão, no momento certo, quando soube que o seu sobrinho estava passando por uma necessidade, ele lembrou-se que além de ser sobrinho, ele servia o mesmo Deus que Abraão. Abraão passou por cima de tudo. Você está entendendo o que Deus está falando com os irmãos mais antigos dessa igreja? Abraão passou por cima de tudo. E foi lá que socorreu o sobrinho necessitado. Já não estava congregando junto, tinham ido embora, estavam numa terra que quem sabe nós não aprovávamos, mas quando soube que aquele sobrinho passava necessidade, diz a palavra de Deus que Abraão pega os seus moços, vai lá, recupera o seu sobrinho Ló, traz de volta ele e toda a sua fazenda. Deus manda te dizer nesta noite que quando ouvires que aqueles que foram embora estão passando por dificuldade, é de minha, é de sua responsabilidade ir atrás e abençoá-lo. Aí o Senhor abençoará tua vida. Diga bem, amém, meus filhos. Deus me entendeu o que nós falamos aqui, irmãos? Eu não quero me deter desse assunto. Eu quero falar sobre Samar com vocês. Mas eu não podia, irmãos, entrar em Samar sem antes falar aquilo que Deus mandou falar a respeito de Ló, aquele que foi embora e já não congregava mais, o Senhor manda dizer que vai chegar o momento e você vai ter que usar de muito carinho, de muita humildade para isso ocorrer àqueles que estão passando por dificuldade. assim, Jesus falou nesta noite. No final da vida de Davi, ele começa a fazer alguns relatos. Davi, homem vitorioso, irmãos. Davi, homem de guerra. E no final da vida dele, foi quando eu li, ele começa a fazer alguns relatos de algumas pessoas que foram importantes na caminhada dele. Davi começa a escrever sobre alguns valentes, sobre alguns homens importantes. E ele chega, quando vai falar de Samar, ele trava em Samar. Ele fala, houve um homem chamado Samar, só que ele foi diferente. Dos outros homens, Davi passa por cima, só cita o nome. Mas em Samar, ele trava. Samar é um homem diferenciado. Samar, irmãos, quem sabe, e eu costumo pregar nas igrejas, dizer, toda igreja tem o Benção. Aqui tem o irmão Benção. Tem, não tem? Tem. É o Zequinha. Zequinha, deixa eu te conhecer. Depois eu quero pegar o meu sangue. Ah, Zequinha, você não veio hoje, rapaz. Mas toda igreja, irmãos, tem aquele irmão Benção. Ah, irmão Benção. Hoje foi apresentada a irmã Vitorosa aqui. Toda igreja tem o Benção. Samar era o tal Benção. Que todo mundo queria estar do lado dele. Que todo mundo queria conversar com ele. Encostar do lado do Zequinha é sempre um prazer. O Zequinha só nos levanta a frente. O Zequinha fala de Deus. O Zequinha é abençoado. E Samar era assim, irmãos. Samar era aquele homem que todos os crentes gostariam de estar do lado dele. Do lado de Samar, ninguém sairia triste. Do lado de Samar, ninguém sairia abatido. Samar era o Benção da igreja de Davi. Samar, irmãos, foi aquele que não deu de graça para o inimigo aquilo que ele tinha recebido. Samar foi aquele que quando alguém veio tomar dele aquilo que ele tinha conquistado, aquilo que ele tinha conseguido, ele falou, Epa, aqui não. Pega dos caras, de mim vocês não pegam. Epa, aqui não. Você não vai brincar com a minha família. Você não vai brincar com o meu ministério. Você não vai brincar com o meu chamado. Porque eu recebi e conquistei isso e eu não quero de maneira nenhuma perder. Mesmo que eu morra, eu não entrego o meu chamado para o inimigo. Mesmo que eu morra, eu não entrego o meu ministério para o meu inimigo. porque eu conquistei isso. É pequeno, mas é meu. Samar, irmãos, defendeu o seu pedaço de terra. Davi começa a escrever uma carta e fala de Samar. Moçada daí de cima, se Deus hoje fosse escrever uma carta e tivesse que citar o seu nome, que Deus falaria a seu respeito? Se Deus hoje fosse mandar um e-mail para toda a comunidade da ICPB e ele tivesse que falar do presbítero Marcos lá de Santo André, o que é que Deus falaria de mim? Será que Deus citaria o meu nome ou pararia no meu nome? Dizia, o Marcos é um branqueiro. O Marcos é um brinquedo. O Marcos é bom com microfone na mão. Sem um microfone, vocês sabem muito bem como o Marcos é. se Deus nesta noite resolvesse escrever uma carta a seu respeito, o que é que Deus falaria? Responda a você, meu Senhor. O Marcos é um furjão. Basta alguém bater o pé que o Marcos entrega o carro. Basta alguém não cumprimentar o Marcos que ele não quer vir mais na igreja. O Marcos não fará. se nesta noite o Senhor fosse escrever uma carta e mencionasse o seu nome, o que é que o Senhor mencionaria nessa carta? Qual seria o resumo da sua vida, irmãos? Qual seria o resumo da sua vida? De tudo que Samá fez, Davi escolheu escrever que um dia tentaram roubar a terra dele e era uma pequena terra e essa terra tinha plantação de lentilha e quando Samá ouviu esse se levantou e foi contra os filisteus e pelejou. Se o Senhor tivesse escrevendo o resumo da minha vida hoje, qual seria esse? Marcos, qual a importância que tem isso? A importância, querido, que o resumo da sua vida na data de hoje determina se o Senhor vier agora qual o seu destino de eternidade. A importância é que o resumo da tua vida na data de hoje se o Senhor vier para mim ou o Senhor vier para você nesta noite o resumo da tua vida na data de hoje determina céu ou inferno. Então, o e-mail do Senhor sobre a nossa vida é de muita importância. Sim ou não? Sim! Então, que nesta noite o Senhor tenha misericórdia da minha vida e que eu possa me arrepender e o Senhor me perdoar por tudo quanto eu errei até agora por tudo quanto eu deixei de fazer agora por tudo pelas minhas meninizes pelas minhas soberbas por tudo que eu errei e o Senhor tem misericórdia na minha vida neste momento e eu quero me arrepender diante da igreja nesta noite pedindo perdão ao Senhor para que se o Senhor for escrever uma carta sobre mim essa carta seja positiva e eu possa herdar os céus. você pode dizer amém? Amém! É assim que Deus trata a cultura da família porque a cultura da família é tudo para nos acordar de que nós somos a célula máter da sociedade e se a minha e a tua família viver de microfone e terra e gravada nós estamos perdidos a nossa família vive do dia a dia nosso lá fora meu ministério irmãos ele não começa a hora que eu pego o microfone e começo a falar eu costumo dizer quando dou aula na espada comunical professores queridos a nossa aula não acaba a hora que você diz amém e fala para o povo ir embora não a minha aula acaba quando eles me chamam para uma conversa e continuo eu dando testemunho do Senhor a minha aula começa quando eu chego lá na igreja e logo de cara ao invés de eu saudar os irmãos eu falo e o Corinthians a ontem irmãos a tua aula querido como professor da escola dominical começa logo no primeiro momento que você salva o seu irmão a Bíblia diz que o coração ou a boca fala daquilo o coração está cheio se antes se cumprimentar o seu irmão com a palavra do Senhor você tem um salvo porque ele é corintiano bem feito para ele está certo mas tendo mais uma bola ao futebol que o sangue de Jesus pensa nisso irmãos nós podemos brincar tirar o salvo mas nós fomos chamados para sermos diferentes e santos então glória a Deus irmãos glória a Deus Samá significa desolação diga desolação diga isso significa Samá então no momento de desolação da vida de um homem no momento em que um homem está quem sabe em toda sua caminhada ouvindo falar desolação Deus mostra para ele o seguinte Samá seja vitorioso seja valente e eu vou dar a recompensa para você eu não sei se você querido é uma das famílias que estão sendo abençoadas eu não sei eu não sei se a tua família está uma bênção se você e a sua mulher se conversam eu não sei eu não sei se os seus filhos estão na igreja eu não sei existe aqui nós irmãos pessoas que estão vivendo um momento de desolação ou achamos que todos nós estamos tão bem ou achamos que todos nós não precisamos que o Senhor trabalhe em nossas vidas se você vive esse momento de desolação receba da parte de Deus na sua vida nesta noite o Senhor tem uma vitória para a tua vida ainda hoje Samá significava desolação e passava a ele quem sabe desde a infância todas as vezes que alguém chamava Samá dizia ei desolação vem aqui ei fracassado vem aqui ei cobertão vem aqui ei desempregado vem aqui ei inferno vem aqui ei você que não tem certeza da salvação vem aqui mas um dia ele disse eu vou defender o que é Deus e neste dia o Senhor lhe deu a recompensa coloque no seu coração nesta noite defender o que é seu e o Senhor te honrará diga bem ajude o pregador irmãos como é que você ajuda o pregador enquanto eu estou pregando você vai lá e fala assim Deus usa esse homem usa esse homem é assim que ajuda o pregador e quando eu der uma palavra de vitória eu falo assim amém eu aceito em nome de Jesus e quando vier uma palavra de repreensão você fala assim amém eu aceito em nome de Jesus porque tudo que procede do altar de Deus é benção na tua vida e nós cantamos nesta noite que nós esperamos do altar de Deus um milagre é daqui hoje que está vindo um milagre para tua vida é daqui hoje é da palavra de Deus que está vindo hoje um milagre para tua vida irmãos Samar irmãos foi atacado pelos filisteus quem eram eles? era o pior povo o pior inimigo do povo de Israel eram os filisteus ensinados desde pequeno a odiar filisteu era pequenininho mas tem menininho é gracinha e olha quando você crescer você não pode gostar do povo judeu o filisteu desde pequeno era ensinado a não amar a detestar do povo de Deus eram gigantes e poderosos e detinham a arte da guerra filisteus irmãos eram os caras no que tange a vitória eram os caras eram os zombadores irmãos eram os que tiravam o saco do povo de Deus filisteus é aquele que afrontava irmãos diariamente o povo de Deus olha os eu não sei qual tem sido o seu maior inimigo eu não sei quem tem sido aquele que tem te afrontado quem sabe você vai me dizer Marcos meu pior inimigo é o meu vizinho da esquerda quem sabe você vai me dizer Marcos meu pior inimigo é minha sogra quem sabe você vai me dizer Marcos meu pior inimigo é o meu primo mas eu quero abrir os seus olhos nesta noite para que você entenda que existe um tal de mundo espiritual que não é o teu vizinho o seu maior inimigo que não é a tua sogra a tua maior inimiga que não é o teu vizinho existe um que desde o início irmãos ele é inimigo do povo de Deus e se ele puder ele fará todas as coisas para que você seja derrotado mas nesta noite fique sabendo ó filisteu que o sangue de Jesus é sobre essa igreja para fazer que esse povo mais do que vitorioso não falamos aqui de homens não falamos de mulheres não falamos da sociedade falamos e dizemos que o maior inimigo do povo de Deus chama diabo e nesta noite ele é derrotado mais uma vez no nome de Jesus diz a palavra do Senhor irmãos nesses dois versículos que nós lemos que Samá lutou sozinho não por uma grande terra Samá luta sozinho não por uma grande fazenda diz a palavra do Senhor que ele luta sozinho por um pedaço de terra com lentilhas irmãos a Bíblia é tão gostosa irmãos por isso eu acredito que vocês vêm para a escola dominical amém quantos vêm para a escola dominical não eu não entendi não eu acho que vocês não entenderam a pergunta né eu vou tomar uma água e fazer a mesma pergunta enquanto você pensa eu falava assim nossa Bíblia é tão gostosa que aprender a Bíblia é uma delícia quantos vêm para a escola dominical levanta sua mão entende irmãos dá para melhorar dá para melhorar se vocês associarem a música presta atenção com o conhecimento sabe essa parede aqui? vai ter que derrubar? sabe está entendendo vamos fazer isso irmãos? nesta noite um dos pactos que você fará com Deus é de se interessar mais pela palavra do Senhor faça isso irmãos todas as vezes que nos aproximamos de Deus o Senhor se aproxima de nós faça isso ah Marcos é que você não conhece os professores vem para cá soca a pergunta desses caras faz aquelas perguntas difíceis sabe? faz isso só para falar da pequena terra com lentilhas só para falar disso porque a Bíblia poderia dizer que era uma pequena terra ou que era uma terra não a Bíblia foi bem clara era uma pequena terra com lentilhas irmãos lentilha não valia nada sabiam disso ou não? não lentilha não valia nada os valentes todos fugiram todos fugiram e só Samar ficou defendendo uma pequena terra com lentilhas ele não ficou defendendo uma torre de petróleo ele não ficou defendendo uma plantação de café ele não ficou defendendo uma plantação de algo bom importante soja não diz a Bíblia que ele ficou defendendo um pequeno pedaço de terra de lentilha lentilha naquela época não valia nada eu fui pesquisar hoje o quilo da lentilha da ioc custa 4,90 mais ou menos meio quilo meio quilo 4,90 mas naquela época não valia nada ele resolveu irmãos fugir ou não ficar para defender algo que para a sociedade não tinha valor nenhum ele resolveu ficar ficar e defender algo que para a sociedade para os seus amigos para todos que estavam do lado dele não tinha valor nenhum a igreja irmãos para a sociedade tem algum valor? não se eu falar se eu falar que você é crente para a sociedade as pessoas falam que bom rapaz é assim que a sociedade reage não não nós não temos valor nenhum para a sociedade de nós as pessoas riem e zombam de nós as igrejas não tem valor nenhum para a sociedade mas para o dono dela irmãos nós temos um valor incomparável mas para o dono dela irmãos nós temos um valor incomparável e por isso Samar falou eu não saio daqui porque eu sei muito bem quanto vale isso irmãos lentilha só plantava no resto da terra vamos fazer uma plantação de milho plantou milho milho sobrou um pedacinho lentilha vamos fazer uma plantação de café café sobrou um pedacinho lentilha vamos fazer uma plantação de soja soja lentilha lentilha só se plantava em costa de rio porque ninguém queria pelo trabalho de ter que pegar água e ir lá e fazer a irrigação da plantação como ela não valia nada vamos plantar do lado do rio é menos dispendioso é menos trabalhoso pegamos um balde com água aqui irrigamos a plantação a lentilha só era plantada na terra quando ela não era fértil sabiam disso? terra fértil planta coisa boa terra não fértil vamos plantar aquilo que se nós perdermos vamos perder poucas coisas lentilha foi plantada na terra que não era fértil e quando sobrava um pedacinho de terra aí plantava-se lentilha lentilha é uma vegetação leguminosa e rasteira plantação de feijão os irmãos já viram plantação de feijão baixinha certo? e diz a palavra do Senhor que quando vem os filisteus imagina-se quando vem os filisteus e Samaoli o que ele faz? diz a palavra do Senhor que ele se põe em pé no meio das lentilhas e diga pode vir sabe o que ele estava fazendo? ele não estava se escondendo da luta ninguém consegue se esconder da luta atrás de lentilha ninguém consegue se esconder atrás de problema infurnado nas lentilhas se a plantação é rasteira como é que esse homem consegue se esconder mas quem disse que ele queria se esconder da luta? quem disse que ele queria fugir do problema? quem disse que ele queria ter medo do inimigo? nesta noite Deus manda te dizer que é chegado o momento de você se posicionar diante da dificuldade diante do problema se colocar em pé e o Senhor honrará a tua vida se fosse uma plantação de bananeira irmãos quem sabe um barco se esconderia porque os inimigos estavam vindo mas Samar não disse o que eu tenho é isso o que eu tenho é pouco estão vindo ei estou aqui vem me pegar Deus nesta noite quer levantar homens e mulheres que não fujam mais dos problemas faz que assumam a responsabilidade de ser pais mães que assumam a responsabilidade de ser mães filhos que assumam a responsabilidade de ser filhos é momento de parar de fugir do problema e assumir de peito aberto porque o Senhor é contigo diz o Senhor nesta noite ele sabia irmãos que ia ser morto ele entendia pastor que se o Senhor não gradasse por ele ele iria morrer porque afinal de contas estavam vindo ali todo o exército filisteus por isso eu comecei a minha pregação dizendo quantos creem em milagre você ainda continua crendo em milagre amém a palavra do Senhor de Samar vence todo o exército dos filisteus se você não cresce eu mudaria a palavra ou quem sabe nem pregaria nesta noite mas pelo fato de você crer eu quero deixar a sua esperança viva de que o mesmo Deus que foi com o Samar vai ser contigo tem um brato de vitória em nós ele põe em pé e diz ali eu vou ser morto mas eu não vou desistir daquilo que é meu eu não vou desistir daquilo que é meu é um pequeno pedaço de terra é sim é de lentilha é sim mas eu não vou desistir do que é meu a palavra de Deus para você nesta noite é não desista daquilo que é seu Deus não te autoriza a pedir conta do seu emprego foi o Senhor que te deu é pequeno não é nada mas veio dos céus para a tua vida então se levante ali e Deus te honrará quem te deu a sua esposa me responda quem deu a sua esposa foi Deus quem deu o seu marido Deus quem deu a sua família Deus quem deu o seu ministério Deus então não desista do que é seu eu sou de uma geração irmãos que é aquilo que nós ganhávamos não é verdade o presente que nós ganhávamos mesmo que nós não gostássemos nós não podíamos trocar nem dar para ninguém se você não é verdade se você disse que a sua família foi Deus quem deu se você disse que o seu ministério foi Deus quem deu se você disse que o seu filho foi Deus quem deu olha eu te convido a ser da minha geração que presente dado nós não damos para ninguém e quem nos deu foi o Senhor não abra a mão do seu ministério não abra a mão dos seus filhos não abra a mão da sua esposa não abra a mão do seu marido é tempo de se posicionar e levantar ele e a esposa vamos pelejar juntos porque o Senhor é conosco ele está toda na nossa igreja hoje vamos nos posicionar é justo desistir irmãos se nós cremos no milagre se nós temos a certeza que o Senhor está ao nosso lado se nós temos a certeza irmãos de aquilo que nós temos vem de Deus é justo desistir desta noite mas você não conhece meu marido Marcos você não conhece minha esposa Marcos você não sabe o estado avançado nas drogas que meu filho está Marcos eu não sei nada disso mas eu sei de um Deus que sou do seu ar que conhece todos os fios de cabelo que tem na sua cabeça que te conhece desde o alto da cabeça até a ponta dos pés eu creio neste Deus que me trouxe aqui para te dizer não desista pois eu sou contigo assim diz o Senhor nesta noite quem sabe quem sabe o inimigo olhou de longe e viu Samar e falou que aquele louco lá olha aquele doido lá nós vamos é passar um garro em cima dele nós vamos passar o rodo quem sabe irmãos o inimigo já estava de longe comemorando a vitória quem sabe alguém está dizendo para você não tem mais jeito não quem sabe alguém está dizendo você perdeu rapaz perdeu mas saiba que o Senhor é no escúrbio irmãos é no cheiro é na fortaleza e pra dor queridos quem sabe o diabo está comemorando a vitória sob a sua vida mas nesta noite dê um braço de vitória porque o Senhor pedejará em você aleluia 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 quem sabe irmãos estão todos se alegrando o inferno está se alegrando a ele está sozinho mas o Senhor está ao seu lado quem sabe irmão nessa batalha você está sozinho quem sabe nesta batalha ninguém levanta de madrugada pra orar com você quem sabe irmã nesta batalha você levanta e olha pro seu marido e ele fica dormindo quem sabe nesta batalha você convida sua esposa vamos jejuar ela diz me dá dor de cabeça quem sabe nesta batalha você chama o seu filho ei filho vamos nos consagrar a mãe agora não dá tô sem tempo lá estava e foi vitorioso na glória do Senhor se você está sozinho levante a sua mão e receba a vitória da parte de Deus na sua vida ei crente ei crente nós sozinhos com Deus somos maioria irmãos lembra Elias e os profetas de Baal era sozinho lembra a sanção quando os filisteus estava sozinho lembra a mulher abúltera irmãos quando os acusadores ela estava sozinha mas o sozinho com Jesus nós somos maioria vamos a unção de Deus neste lugar a profissa da bênção nesta noite a profissa da bênção nesta noite quem sabe você pode me dizer Marcos mas em casa está tudo bem irmãos na minha casa sempre esteve tudo muito bem até um dia eu perdendo o emprego sempre esteve tudo muito bem quem sabe como você quando eu ouvi uma palavra dessa eu ficava procurando do meu lado irmão que estaria mais com a vida com dificuldade e falava irmão pega o Senhor que eu não preciso mas chegou um dia que eu precisei irmãos e o Senhor honrou as nossas vidas quem sabe você não está precisando mas receba se aproprie dessa palavra guarde no seu coração e no dia da angústia lembre-se que o Senhor falou com você alguém poderia ter dito Samar fuja Samar fuja rapaz isso daí não vale a pena lutar ei Samar sai fora depois a gente te ajuda a plantar outra deixa esse negócio aí vem embora diz a palavra do Senhor que todos fugiram quem sabe alguém disse olha Samar larga rapaz isso é uma pequena plantação e de lentilha no momento seguinte a gente te ajuda ei não morra por tão pouco Samar Samar fica ou vem conosco não vale a pena morrer por isso não vale a pena se esforçar por isso Samar deixa aí entrega para os inimigos amanhã o Senhor nos dá outra bênção irmãos ele dizia eu não desisto do que é meu eu não desisto do que é meu eu não desisto infelizmente irmãos nós estamos sendo vivendo uma geração e os meninos me perdoem eu tenho um menino de 19 anos em casa e a gente tenta às vezes consegue forjar o caráter dele mas essa geração tem que desistir muito rápido sim ou não? vocês menina é de uma geração de não dar tempo para as coisas acontecerem na minha geração eu casei a 24 casei bem novinho irmãos eu acho que tinha oi para o maior feitinho anos de namoro mas na minha geração irmãos nós casávamos depois nós íamos conquistar as coisas eu casei e minha mulher não tinha máquina de lavar a roupa era tanque hoje se não tiver em casa se não tiver em casa se não tiver microondas meu filho usou fralda de pano minha mulher bonita que é teve que lavar a fralda hoje não tem jeito a geração de hoje prefere fugir do que se ferir eu não vou me ferir nesse relacionamento eu não vou pagar esse preço não vale nada mesmo eu comecei a namorar faz pouco tempo você acha que eu vou me envolver? não eu vou sair fora é só um pequeno pedaço com lentilha meu tem tantas outras fazendas lá fora você acha que eu vou me prender com você? não a geração de hoje é de deixar de lado para te excluir no face irmãos basta você colocar um versículo bíblico lá na página deles e os amigos deles descobrem que ele é crente aí ele te exclui no face é não dar o valor devido infelizmente é assim é a geração dos oito quantos segundos quantos minutos vamos lá no rabino se não te entregar então se não acontece eu não quero mais irmãos mas Samar vem ensinar a minha e a sua em geração para que você entenda que aquilo que você conquistou aquilo que você ganhou aquilo que Deus te deu você precisa cuidar mesmo no momento das adversidades eu não sou pregador irmãos que diz a respeito de relacionamento conjugal de conjugal até falo mas de relacionamento entre meninos e meninas eu não sou pregador que pregam e buscam profecia para dizer que Deus te preparou aquela ou aquele outro eu não sou eu sou do pregador que diz o seguinte a maior profecia para um relacionamento é vocês combinarem é vocês se esforçarem é vocês se respeitarem porque essa é a base sólida para todo e qualquer relacionamento então entenda é momento de você valorizar isso que Deus colocou do seu lado respeitando ou honrando alguém pode dizer não vale nada mas para você vale muito e por isso você não vai abrir mão desta noite entenda isso chega de fuga enfrenta os problemas quem foge irmãos em sua maioria é perseguido sim ou não quem foge é perseguido não adianta fugir não adianta o homem tem que cumprir o papel de homem do lado a esposa tem que cumprir o papel de esposa o casal de casal os filhos de filhos porque quem foge costumeiramente é perseguido se você tem que fugir ah Marcos mas a Bíblia diz desistiu o diabo e ele fugirá de vós é isso que a Bíblia diz é ele que vai fugir de nós nós vamos nos manter firmes porque o Senhor vai fortalecer os nossos braços as nossas pernas e a nossa mente diga bem amém ainda que os meus amigos fujam eu não fugirei alguém pode dizer mas não valia nada Marcos peraí não valia nada para quem nunca fez nada mas pra Samar que chegou naquele pedaço de terra tirou todas as imundícias tirou todas as ervas daninhas plantou irrigou adubou valia ou não valia alguma coisa então irmãos a sua família não vale nada para quem nunca esteve lá dentro o seu ministério não vale nada para quem nunca te ajudou pra você que está lá dentro vale sim então não cabe essa desculpa está todo mundo separando pra eles não vale nada eles não vivem o dia a dia então recordem sua mente o que é que você já fez moça moço pra estar com esse instrumento nas tuas mãos e diga pro Senhor se valeu ou não valeu a pena os dias e as horas de estudo pra hoje estar com a posição de vista valeu ou não valeu é momento irmãos de nós assumirmos a nossa paz Samar poderia dizer eleição poderia dizer como muitos de nós diz Marcos eu não estou preparado irmãos Marcos pra defender uma coisa pequena se você não está preparado pra defender algo que é pequeno como você quer defender a causa do rei Marcos eu apenas entrego o boletim na igreja Marcos a minha função é colocar água no cúlpito Marcos a minha função é cuidar dos cabos lá fora Marcos sabe esse microfone que está na sua mão Marcos não só esse mas os outros da igreja meu nome nunca foi citado nesse microfone Marcos eu sou um zero um game sabe quanto tempo faz Marcos que eu não prego nessa igreja sabe quanto tempo faz que meu nome não está na escala quem sabe você diz no seu coração não estou preparado a minha função é muito pequena aqui deixa eu falar um negócio receba da parte de Deus antes do Senhor te colocar num grande campo o Senhor vai te colocar num campo de lentilha para você cuidar se você cuidar bem ele te honra se você não cuidar bem ele não te honrará antes antes de Deus dar filhos para o casal ele coloca algo chamado campo de lentilhas para o marido e para a mulher cuidar antes do casal ser abençoado com coisas maiores o Senhor fica na observância se eu cuido bem do campo de lentilha chamado Amileide e se a Amileide cuida bem do campo de lentilha chamado o Senhor espera que você se levante para cuidar um pouquinho melhor do seu cônjuge diga amém irmãos já que você faz pouca coisa então quero te dizer o seguinte se a sua função é cuidar dos copos d'água aqui nunca falo de um copo d'água nesses bancos diga amém se a sua função é cuidar dos carros que ninguém se atreva a chegar perto de um carro de um dos seus irmãos se a sua função é pregar e faz tempo que você não prega a próxima vez que você pegar esse microfone prega como sendo a sua última pregação pregue com dedicação se esforce e Deus vai te honrar ah se o seu nome não está sendo lembrado nesse microfone saiba que o teu nome está escrito no livro da vida e isto para você isto para você é suficiente para quem não faz nada não sabe quanto vale nesta noite seja fortalecido pelo Senhor e receba da parte de Deus esta palavra e que o Senhor possa cuidar da sua família e que o Senhor o o o o